Olá! Seja bem-vindo ao canal Douglas MPJ Informática e eu sou o Douglas. Muito bem, estou aqui para falar com vocês da minha surpresa. Capacitores que eu pagava R$ 0,50, R$ 0,30, pagando R$ 2,30, R$ 2,60, um capacitor. Minha maior surpresa, Estanho, caixinha de estanho que eu pagava R$ 40,00, paguei R$ 79,00 dessa última vez. Aí você pega e fala para o cliente assim, ó, o conserto do seu equipamento vai ficar R$ 45,00. Nossa, mas R$ 45,00 eu compro um novo, dá para comprar um novo. Que conserto carro é esse? Mas aí quando você vê que você está pagando R$ 79,00 num estanho, para quem não conhece, deixa eu abrir a caixinha que é mais viável, né? Estanho é isso, ó. Uma das ferramentas principais para fazer solda. Quando você vê que você está pagando R$ 79,00 num estanho, você vê que as coisas não estão tão baratas assim. Que um conserto que você cobra R$ 45,00, a peça geralmente tem que valer no mínimo R$ 150,00, R$ 140,00. Então, é um investimento, é que as coisas simplesmente subiram e fica complicado acompanhar. Você tinha que ver minha cara de surpresa quando eu fui na loja comprar esse aqui, quando ele falou o preço, foi mais ou menos assim, ó. Olá, boa tarde, posso te ajudar? Sim, eu queria comprar estanho, você tem estanho aí? Sim senhor, eu tenho. Tá... R$ 79,00. R$ 79,00? Quanto? Quanto? É senhor, R$ 79,00. E aí, vai levar? É, tem que levar, né? Não tem outra opção? R$ 79,00. Caramba! Vamos testar, pelo menos, ver se vale os R$ 79,00, né? Segura o vídeo. Muito bem, isso é o... Vamos colocar na caixa, né? Vamos colocar na caixa aqui e vira unboxing. Muito bem, seja bem-vindo ao canal e acompanhe agora o unboxing do Stanho. Nossa, que besteira, velho. Abri a caixinha, pá. Tem aí uns informativos aqui, umas instruções para o uso da soldagem e tal, legal. Tá aqui, ó. Se você quiser ler com mais atenção. Eu sempre aconselho a ler todos os manuais, né? Se o foco ajudasse, né? Isso, garoto, ó. Esse é o foco. Beleza. E aí, já leu tudo? Certeza? Então, beleza. Vamos lá. Uma caixinha simples. A marca solda Kobix. Deveria ser solda Orix, né? Pelo preço, mas beleza. Tá aqui. Ela vem assim, um tubo, né? Beleza. Você puxa aqui. Puxou, pá. Plastiquinho. Opa, beleza. Talvez aí na sua cidade não seja caro para você R$ 79,00, mas para quem estava acostumado a pagar R$ 40,00 um tubo de solda, pagar R$ 79,00, beleza, né? Subiu só um pouquinho, né? Vamos ver. Ó, a textura é boa. Se o foco ajudasse, eu tenho que dar um jeito de travar esse foco. Ou foco... Aí, ó. Beleza, ó. Textura boa. Dá para trabalhar de boa. Tranquilo, com fé de solda. Agora vamos testar ali na solda, ver como é que fica. Vamos ao teste de fogo. Literalmente, né? Beleza. Respondeu legal, ó. Derreteu bem. Agora vamos usar no fio, né? Vamos ver como é que ele responde no fio. Excelente, ó. Fixou muito bem. Deixa eu dar um zoom aqui. Para vocês acompanharem melhor. Olha. Olha a qualidade da solda. Fixação excelente. Olha só. Então, parabéns aí o pessoal da Cobix Solda. Essa solda eu comprei aqui na cidade. Claro que não vai rolar o merchan, né? Não está patrocinando o vídeo e tudo mais. Mas é uma solda excelente. Está aqui as especificações dela. Cobix Solda. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Muito bem. Você viu o vídeo hoje sobre... Opa! Oi! Oi! Estanho! Passou aí todos os testes? Eu gostei. Valeu os 79 reais? Talvez. Talvez sim? Talvez não? Talvez não. Talvez sim? Não, não. Valeu. Mas os tanhos de qualidade? Sim, de qualidade. Então compensou. Então, beleza. A gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos de sugestões aí. Ou na descrição. Ou você pode ir lá no canal geral aí. Acompanha as playlists. Ver o que te interessa. Tem muito conteúdo bacana no canal. Do ZPJ Informática. A gente se vê no próximo vídeo. Com o Stanho Novo. Valeu! Tchau! Tchau!